Em 1948, o escritor George Orwell escreveu sobre um futuro em que a sociedade viveria sobre o controle e vigilância. O livro, intitulado 1984, previa um cenário em que nada escapava do olhar atento das câmeras de segurança. Você aí, já parou para pensar que somos vigiados a todo momento? Mas, qual é o limite entre segurança e a invasão de privacidade? Eu sou a favor da câmera de segurança. Eu já fui assaltado três vezes já e essas câmeras me ajudaram. Eu concordo com as câmeras sim. Com as câmeras, o monitoramento, mas segurança ainda. Flávia tinha um sistema de câmeras instalado numa escola de educação infantil aqui de Jacari, mas teve de retirar por ameaça à segurança. Se o pai matricula a criança na escola e passa dois meses, o pai sai. Aí eu tenho que mudar toda a senha. Então eu teria que fazer um aprimoramento onde aquele pai saísse e ele já não conseguisse mais fazer o acesso. Então eu não conseguia fazer isso. Aí ele não está na escola, o filho dele não está na escola e ele continua acessando as câmeras. A Daylton é pai de três crianças e defende o uso das câmeras tanto nos locais públicos quanto nos privados. Olha, como pai eu acho que é importante você ter um monitoramento por câmeras porque é uma referência de segurança. Você tem a câmera monitorando, você tem uma tranquilidade. Como cidadão eu acho importante também porque a gente anda sempre corretamente com as coisas, então não tem o que temer com relação à privacidade. Então eu acho importante sim. Vanessa Galvão destaca que há os prós e contras deste controle perante as pessoas e que é preciso tomar cuidado. Como mãe, assim, você tendo uma câmera para você visualizar o seu filho, você fica mais tranquila. Só que também tem o outro lado que você não sabe quais são os pais, para quem que eles vão dar essa senha que só você até então tem acesso. Então você fica meio receosa, até porque a gente mora também num condomínio que tem câmeras. Só que assim, ninguém assiste, a não ser um profissional lá assistindo. Então, hoje em dia, assim, eu fico meio pé atrás. Eu prefiro que não tenha. Ricardo Ferfogli é sociólogo e faz uma análise do limite do uso das tecnologias. A questão da segurança é algo da modernidade, é algo da nossa contemporaneidade. Então a questão da segurança é uma questão fundamental e é uma das prerrogativas, inclusive, dos direitos modernos, das condições das necessidades, dos direitos civis do cidadão. Essa questão da segurança, ela tem um limite, ela deve ter um limite, como para tudo, inclusive. Na medida em que cada vez mais as pessoas se sentem inseguras, cada vez mais elas recorrem aos mais diversos mecanismos de segurança. E esse processo, em determinada medida, ele pode condicionar aos indivíduos certa determinantes de segurança, mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente sente que os espaços das nossas privacidades têm sido invadidos. Esse limite não é fácil ser estabelecido, porque ele demanda negociações. E negociações essas que não necessariamente não necessitam, que não é uma condição só de intervenção do cidadão. Criar esse mecanismo de uma relação em que a gente possa estabelecer aquilo que é ético e aquilo que não é ético dentro do sistema de segurança é algo que tem que ser constantemente negociado por todos nós.